Salve, salve Aldinei de novo, e aí rapaziada, tamo aqui no encontro ó, se liga na fusqueta E tem as naves ó 1982, ARD Esse é os canhãozinhos de 1900 cafundas As carangas ó Tem mais lá pra baixo, depois eu vou lá Mais um fusquinha, olha esse aqui velho Nossa senhora Flaca preta Olha isso Aqui que tem umas naves ó Vamos lá filmar tudo ali Olha a vespa Vespinha ó Olha o bitelão aí ó E olha o carro que tá atrás fi E placa preta meu, olha Olha os original Olha o topo Estranho pra caralho Vamos ver se ali na frente tem a O furgão, olha o furgão lá ó Olha isso velho Isso aí é louco Esse furgão aqui ó Eu troco na minha moto ó, pau a pau O cara tá vendendo Oitenta mil Olha Nossa senhora Esse daqui é que é estilo assaltabanco Isso é top Tem umas motos ali também ó Veio uma rapaziada em peso aí de moto Olha aquele ali na frente meu Não sei nem o nome mas é um top de moto Olha isso Olha isso De Goiânia Painel Isso aí é louco Rayabusa CB500 Vamos dar uma volta ali Olha o bimbi A XJ do Fernando tá ali de quebrada Olha as naves ó Olha aqui velho Nossa Isso aqui é um luxo meu Olha lá Os cara deixasse dar um rolezinho Olha aí Mais Fusca Mais Fusca Golzinho que não pode faltar Aí ó Pode contar aí Fusca 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 1065, puta merda hein, será que é verdade, rural, olha isso, e é a da foto meu, 1959, olha, olha o fofão lá dentro, show de bola, olha o Camaro, e o Beatles, olha o meu primo ali, esse é da hora, tem uma merrana aí já, olha, olha esse Fusca aqui, que louco, está vendendo, a gente olha, olha a pintura meu, olha por dentro do Fusca, nossa senhora, é esse aí, acabou, é esse rapaziada, vou fechando por aí então, espero que tenham gostado aí do videozinho, olha lá a tiazinha, a namorada, a CGzinha, essa é da época dela, e é isso aí, espero que tenham gostado aí, é nóis, até o próximo vídeo.